Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo a build da Lápis T. Ela que é uma personagem guerreira aí, né? Do tipo Equilíbrio. O set ideal pra você estar fazendo nela é o Olhar Concentrado, que com dois conjuntos aumenta o dano causado em 6%, e com quatro conjuntos aumenta o dano causado em chefes em 4%. Aí o efeito conjunto aí, a gente atacar o chefe continuamente, né? Aumenta o dano causado em 2%, o Buffer dura 5 segundos, né? E pode ser acumulado até 10 vezes, né? Como ele fala aqui, dá pra aumentar em 30% o dano causado em chefes, tá? Isso é um aumento de dano aí, é somente pra chefes. Agora o Shazer dela, você vai estar pegando aqui o aumento de dano crítico, tá? Máximo aqui, cinco pontos. Depois você vai estar pegando aqui a sorte abençoada. Depois você pega aqui os laços, que quando mais aliado tiver, mais dano você vai ter, tá? No caso, o dano final aumentado em 5% até 10%, contando os membros do grupo de invocações. Depois você pega aqui a evolução do Shazer dela. E por último você pega esse daqui, tá? Que aumenta o dano final quando os inimigos estão com 40% ou menos de vitalidade. Aqui no selo da alma, essa primeira parte, vocês vão estar focando em pegar essa habilidade aqui. Talvez vocês pegou, vocês vão pegar esse talento aqui do herói, tá? Ele aumenta o atributo do personagem. Aqui na segunda parte, vocês também vão aprimorar esse selo do corpo aqui, tá? O principal é vocês estarem aprimorando esse daqui. E na terceira parte, o principal é esse daqui, tá? O selo da alma trancado. Bom, vocês vão estar focando nesses três caminhos primeiro. Bom, depois de vocês pegarem esses três caminhos, é interessante você pegar aqui o caça aos chefes. Aí ele aumenta em 10% o dano causado em chefes. Se ficou algum desse talento do herói sem estar no máximo, tá? É interessante você deixar ele no máximo. No caso, se você for querer fazer ela de PVP, você pega esse daqui, tá? Que ele vai aumentar o dano causado em PVP. Mas se for só PVE, você pega aqui os timers, tá? Que aumenta aí a potenciação do selo do personagem, tá? Você pega esse timer aqui, pega esse timer aqui e pega esse timer aqui. E na transcendência dela, você vai pegar aqui primeiro a habilidade ilimitada, que vai aumentar o dano habilidade em 6%. Se você for fazer em PVP com ela, depois você faz aqui o aumento de dano em PVP. E reduz o dano recebido em PVP também. Bom, caso não vá fazer PVP com ela, né? Você sai aqui da habilidade ilimitada e já vai direto aqui pro recurso ilimitado 1, tá? Pegue ele aqui no máximo, depois pegue esse recurso ilimitado 2 também, tá? E depois aqui o poder ilimitado. E depois aqui o poder ilimitado 1, tá? 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 E depois aqui o poder ilimitado 1, tá?